Olá, 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 como é que vamos todos, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Celso Yamamoto e aqui a gente vai ficar falando sobre acupuntura, no caso hoje, não vou falar de acupuntura vou falar de uma técnica irmã dela que é a mocha terapia que eu fiz recentemente um vídeo falando sobre o uso de mocha carvão e isso gerou uma série de perguntas, também comentários então, mais uma vez, se vocês têm comentários, dúvidas, escrevo aqui embaixo nos comentários, não tem comentário nenhum, não tem dúvidas para escrever mas gostou do vídeo, escreve lá embaixo, Celso, gostei do vídeo, tá bem legal não entendeu alguma coisa no vídeo que eu expliquei? coloca lá, não entendi tal parte do vídeo aqui vou estar sempre tentando conversar com vocês para tirar essas dúvidas para vocês esclarecer o máximo possível para que vocês possam se tornar melhores profissionais dentro da acupuntura ou pessoas que são curiosas e querem aprender essa técnica para trabalhar dentro, ajudar pessoas próximas de vocês família, amigos, tá? sempre é legal isso daí então, vou falar dessa técnica, chama de mocha terapia que usa uma erva medicinal conhecida como artemísia a artemísia sinensis mocha terapia é uma forma de fitoterapia que usa, então, a queima de uma erva medicinal a artemísia sinensis para fazer tratamentos diversos só que ela tem dois problemas ela solta bastante fumaça e ela tem um cheiro muito forte que lembra muito maconha só que não adianta você pensar assim nossa, que charutão de maconha não, a artemísia não dá barato só tem um cheiro que lembra um pouco maconha ou na forma de bastão antigamente eu usava papel de cânimo aí que cheirava mais maconha ainda também então, é a mocha terapia não dá barato nem nada e serve para fazer tratamento desse jeito mocha bastão só que eu tinha falado lá de uma mocha que não tinha cheiro nem fumaça mocha de carvão mas tinha lá uns inconvenientes da terapeuta vou ver se eu lembro de deixar aqui embaixo na descrição desse canal um link para você que não viu esse vídeo ainda mas aí algumas pessoas mandaram alguns comentários tipo a Regiane Azolini mandou o seguinte comentário adorei o tema tenho visto essas mochas de carvão quando vou comprar a de artemísia mas nunca usei porque pesquisei sobre elas e obtive essa mesma informação que você repassou e o mocha carvão é carvão não é artemísia mais terminei minha pós-graduação parabéns há 10 anos e só conheci a mocha de artemísia porém de uns tempos para cá tenho visto a mocha elétrica eu gostaria de saber se na China usam mocha elétrica conheço várias pessoas que foram para Beijing e ninguém me falou dessa mocha elétrica se não fosse pedir demais não é não você poderia fazer um vídeo falando sobre mocha essa mocha elétrica desde já agradeço aos vídeos esclarecedores de maneira didática como você repassa seus conhecimentos de medicina tradicional chinesa de nada é um prazer poder estar fazendo esses vídeos para ajudar vocês que querem aprender acupuntura dentro dessa mesma linha o Gilberto mandou a mensagem que é a seguinte boa tarde mestre sabemos o efeito da artemísia fitoterápicos ou seja, o efeito fitoterapêutico da artemísia mas também sabemos a dificuldade de usar pois o cheiro incomoda e em certos lugares não permite temos que otimizar usar a elétrica e o cliente faz inalação com a artemísia quem sabe se temos o mesmo efeito infelizmente não, não dá o mesmo efeito tá Gilberto vou explicar até porque aqui também e meu parecer se possível gostaria de um parecer seu pois seu parecer sempre respeitei por vocês pois você é fera tá ótimo Gilberto tá já adiantando tá a pergunta que a Regine fez a Gilberto a mocha elétrica ela não dá o mesmo efeito da mocha de artemísia aliás, me perguntaram também se laser acupuntura tem o mesmo efeito também não dá o mesmo efeito e tem uma razão que eu vou tentar explicar aqui direitinho aqui pra vocês tá bom e aí dentro dessa mesma linha também Jota Souzas também mandou uma mensagem aqui professor Celso e a mocha japonesa falando de uma mocha japonesa me falaram que também solta menos fumaça ela teria menos fumaça e o cheiro é mais agradável também na mocha japonesa tá você indica algum lugar pra comprar mocha? tá bom já adiantando mocha japonesa não tem nada a ver com mocha vou explicar isso de editinho se eu indico algum lugar pra comprar vou falar de um lugar que é de coração que eu gosto bastante lembrar tá e eu gosto aqui em São Paulo porque inclusive você comprou em todo ou marca se tem alguma marca específica eu vou pedir pela internet de São Paulo na minha cidade não tem o seu curso de mocha vende separado? não meu curso de mocha não vende separado tá geralmente eu indico pessoal alguns lugares inclusive esse que eu vou mostrar pra falar pra vocês mocha no ponto do baço ajuda nos nódulos de tireoide né você perguntou sobre tireoide tô preparando um vídeo também falando sobre acupuntura e problema de tireoide tá bom Jota Souzas ajuda nos problemas de tireoide né depende mocha estimula a energia yang dentro do corpo se o problema de tireoide tiver relação com muita energia yang eu não indicaria o tratamento de mocha tá mas como é que é um problema de nódulo de tireoide com aspecto yang por exemplo se a pessoa tem um problema de tireoide fica hiperativa ela fica muito yang então eu não vou usar mocha nessa hora se ela sente muitos sintomas tipo calores muitos calores sente muita febre muito calor não vou usar mocha nesse caso então não tem que identificar ou não então não não é que a mocha trata tireoide ou não tá tem que identificar o que que o problema de tireoide tá provocando a pessoa pra partir daí fazer um tratamento tô fazendo um um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso daí que tá dando um pouco mais de trabalho porque tireoide é uma glândula que produz hormônios que tem reações diversas dentro do corpo então pra tornar esse vídeo aqui de uma forma mais sintética mais explicativa também tá meio complicado de outra forma mas vou fazer isso daí melhor BP6 bom BP6 estimula a energia aí mocha estimula a energia yang meio contraditório né pegar um mocha que estimula a energia yang e BP6 que estimula a energia yang é querer usar gelo e fogo num tratamento tá às vezes pode ser meio contraditório é possível é mas não mocha no BP6 especificamente eu usaria ah quase peço a de carvão é macaquinho envergonhado chame em mão queiro então vamos lá vamos explicar direito primeiro primeiro esse negócio de mocha japonesa vou começar por aqui tá se você for comprar material de acupuntura mocha tá e pedir mocha pra alguns pro pessoal pra algumas lojas talvez eles vão te vender isso daqui ó isso daqui eu peguei do anúncio que tem na internet então tá lá mocha incenso ou auricular mokusako tá mokusá é o nome chinês tá o nome original da mocha tá ela chama de moguza tá então foi lá os marujos portugueses é sério tá os portugueses foram lá pra China e Japão fazer comércio português holandês também tá aí provavelmente os marujos lá viram chineses pegando a Artemisia colocando no corpo das pessoas tacando fogo e perguntaram pra os chineses que que é isso daí os chineses falaram ah mokusá tá moguza mokusá tá mokusá 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 tá ok os marujos portugueses ficaram com isso na cabeça voltaram pra terra deles pra Portugal foram contar pros patrícios tudo aquilo que eles tinham visto lá na China e tal falaram que eles colocam uma planta lá e pra quem marra falou que serve pra fazer tratamento aí os patrícios perguntaram pra eles e como é que como é que é o nome disso daí tá só que a palavra não veio tá não veio mokusá tá eles aportuguesaram nessa palavra mokusá e virou então a palavra monxa esse nome esquisito então monxa é o mokusá tá que foi que é o nome original dessa técnica tá nome que é portuguesado romanizado é fácil de encontrar tipo você conhece sabe o filósofo chinês Kung Fu Tse talvez não talvez você conheça ele com o nome romanizado de Confúcio Confúcio é o nome aportuguesado Kung Fu Tse tá tipo desse outro filósofo chinês aqui Men Tzu tá ele virou um filósofo menos conhecido que o Confúcio virou virou Men Tzu tá lá em Portugal era descrito em alguns livros assim Men Tzu não Men Tzu então sofreu um aportuguesamento nessa palavra então mokusá deu origem a palavra moxa tá mas o que literalmente significa mokusá mokusá significa isso daqui que tá aqui do lado deixa eu até grifar que eu não grifei aqui ó mokusá significa isso daqui ó incenso tá então mokusá é incenso exato mokusá é um incenso feito de uma erva que erva artemisia sinensis tá então mokusá é incenso o problema tá é esse você vai algumas lojas que vendem acupuntura você pergunta assim se eles vendem mokusá eles vão falar até a mokusá japonesa que tá que é mais encontrada tá que é essa daqui ó tá essa varetinha verde só que isso daqui não é mocha de fazer tratamento não é mocha de artemísia não é incenso de artemísia isso daqui é mocha incenso que é usado em rituais religiosos budistas templo budista você encontra muito tá cemitério tá cerimônias espirituais japonesas budísticas você vai encontrar esse tipo de incenso feito com essa varetinha verde e aí o nome tá aqui do lado de fora o que que tá escrito aqui dentro dessa caixinha tem incenso só que isso daqui não é feito de artemísia é feito de cedro japonês tá que quando queima produz menos fumaça tem um cheiro mais aromático mais agradável mas que não tem o mesmo efeito terapêutico terapêutico da artemísia porque o importando a mocha terapia não é só que você queimar uma erva é que essa erva tem um efeito terapêutico e aí por isso também tá que essa mocha japonesa não é a mais indicada não é a que eu aconselho vocês a comprarem tá você tava perguntando em uma loja que possa comprar tem aqui em São Paulo tem essa Bioacos essa loja que eu queria recomendar pra vocês não tô ganhando nada com ela tá mas eu tenho uma relação afetiva com essa loja logo no começo que eu comecei a fazer curto acupuntura e tudo mais pessoal dessa loja os donos dessa loja me ajudaram bastante tá então até hoje eu tenho uma indicação já faz um bom tempo que eu não vou ter muito mais contato com eles tá então parei de ir pessoalmente fazer compras na loja e a mais com os funcionários meus mas é uma loja que tem muitos produtos tá a maior parte dos produtos de acupuntura que são vendidos aqui em São Paulo eu acho que eles foram os primeiros a começar a comercializar esses produtos aliás não foi nem os donos originais é o tio de um deles que parece ser comercializável e trouxe muita coisa de produtos de acupuntura agulha acupuntura que também prazer então é uma loja que tem uma relação afetiva eles têm muitos produtos lá vai na internet só escrever o nome lá bioac você vai encontrar lá um site da loja deles eles entregam pra todo o Brasil tá se você não quiser comprar com eles hoje em dia tem várias outras lojas mochas também que vêm de materiais acupuntura mas essa é uma indicação pessoal como eu falei uma indicação mais afetiva que eu tenho com eles mocha que eu uso mais é aquela mocha bastão desse jeito aqui geralmente vem da China ou da Coreia são os melhores lugares que você vai encontrar mocha tem umas são feitas aqui no Brasil eu indicaria mais vocês comprar mochas da China ou da Coreia essa mocha bastão principalmente lá na China você vai encontrar bastante aquela mocha tem uma mocha algodão mais clarinha e essa daí geralmente tem uma fonte mais coreana em termos de produção não tem uma marca específica tem uma que se chama Dong Yang se eu não me engano que produz uma mocha boa de qualidade mocha tem que ser bem preparada porque se ela não for bem preparada ela tem alguns olhos internos se não for bem preparado esses olhos podem começar a soltar faísca em cima do paciente então tem que tomar cuidado com isso daí eu falo de algumas técnicas de mocha terapia num curso online de mocha terapia é só entrar no site shenlong.com.br está lá esse curso online de mocha terapia onde me aprofundo mais nesse tema também explico que existem outros o pessoal começou a inventar um monte de aparelhinho fazer aplicação de mocha inclusive tem a mocha elétrica se bem que no meu curso online eu não falo de mocha elétrica porque também lá na China eles não fazem muito uso de mocha elétrica eles usam mais a mocha feita com artemísia então eles são bem mais raízes lá Regiane acho que em termos de coisa mais moderno que eles usam um pouco mais é acupuntura eletro eletroacupuntura laser acupuntura nem laser acupuntura eles usam muito lá mas em questão de tratamento de artemísia por exemplo eles usam muito mocha elétrica tem uma razão para isso Gilberto também perguntou sobre o efeito da mocha elétrica que poderia ser otimizada já que a mocha elétrica não tem cheiro não tem fumaça mas todos os aparelhos de mocha eu não vou mostrar um aparelho de mocha elétrica aqui porque tem vários eu não vou ficar não vou querer falar assim esse aparelho aqui é melhor não estou vendendo aparelho mas tem vários mas basicamente todos eles eles têm eles funcionam desse jeito eles têm uma lâmpada lâmpada tipo incandescente tipo aquelas lâmpadas amarelas que quando acesas elas tem desprender luz mas também desprende muito calor por isso que o pessoal parou de usar muita lâmpada incandescente gastava muita eletricidade aliás essas lâmpadas produzem muito mais calor do que luz então por isso que começaram a ser trocadas por aquelas outras lâmpadas mais baratas também ecológicas duram mais mas basicamente elas produzem luz e calor só que o efeito terapêutico da erva artemísia elas não produzem elas só simulam o efeito térmico da queima da erva e queima da erva não é a mesma coisa como é que surgiu a monstoterapia é difícil da gente imaginar de onde ela surgiu mas ela deve ter surgido há muito tempo numa era meio que pré-histórica então é mais ou menos assim há muito tempo atrás os homens viviam no tempo das cavernas a gente via tendo que sobreviver fugia do urso lá que queria comer a gente ou a gente caçava eles ou eles nos caçavam então a gente via fugindo se a gente conseguisse sobreviver chegava no final do dia a gente ia querer dormir só que era a época do gelo também aquele frio danado e depois daquele urso correndo atrás da gente a gente começava a sentir dor no corpo uma dor que piorava ainda mais no frio então já estava frio você já estava sentindo aquele gelo todo estava com dor nas costas por exemplo uma dor nas costas que piorava no inverno piorava no frio aí então o que você ia fazer você ia sabia usar fogo você ia acender uma fogueira então você ia para fora da sua caverna e via lá umas moitas e via que algumas tinham os galhos secos então você ia lá pegava os galhos secos daquela moitinha número 1 pegava os galhos secos levava para a caverna acendia uma fogueira e aí você percebeu o que? que aquele calor ajudava a aliviar as suas dores nas costas e esse efeito perdurava por um bom tempo quando você ficava naquele calorzinho aí no dia seguinte você voltava lá tentava caçar o curso o urso tentava caçar você você saia correndo de novo voltava para a caverna de novo depois disso tudo e lógico nessas horas frio caçada dor nas costas voltava tudo de novo aí você ia para fora da caverna e não tinha muito mais ramos secos da moitinha número 1 você já tinha queimado elas você via lá na moita número 2 tinha os galhos secos você pegava aqueles galhos levava para a caverna acendia o fogo esperando que essa sua dor nas costas fosse aliviar só que essa segunda erva segundo ramo que você estava queimando liberava calor mas mesmo assim não dava o mesmo efeito você continuava sentindo aquela dor nas costas ou seja você tinha duas ervas a erva número 1 e a erva número 2 só que a primeira dava mais resultado parecia que ela conseguia arrancar sua dor de dentro do seu corpo além do efeito térmico já a erva número 2 dava aquela aliviana dor por causa do efeito térmico mas parecia que ela não tinha a mesma coisa da plantinha número 1 que ajudava então a puxar essas forças que estavam causando a dor dentro do seu corpo essa diferença que você tem da artemísia com as outras plantas porque provavelmente essa moitinha número 1 era a artemísia sinensis que durante a queima ela não tem efeito só térmico ela também tem a propriedade de expulsar energias perversas tipo o frio perverso que está causando aquelas dores dentro do corpo ou seja não é só efeito térmico então não é só o calor liberado por uma lâmpada que vai dar um efeito a artemísia em si também tem outro efeito e o efeito dela não se dá pela inalação ou pela ingestão dessa erva mas sim pela queima dessa erva e é isso que eles descobriram ou seja não é só ingerir a erva para ter efeito fitoterápico o efeito fitoterápico dela se dá pela queima durante a queima ela libera energias que conseguem então pegar energias internas tipo frio umidade e puxar para fora do corpo então ela tem um efeito terapêutico diferente e é por isso que provavelmente lá na China eles também não usam mocha elétrica e também não usam muito laser para ter mesmo efeito laser dá um bom efeito mas não é artemísia não tem esse efeito terapêutico que a artemísia possui ok gente então é isso deem likes para o vídeo assine o canal ative o sininho adquiram também um dos cursos online para manter esse canal ativo nos vemos em outros vídeos tchau até logo